Sincronismo, movimentos leves e flexibilidade. E isso é o que a ginasta Juliana mais tem. Começou cedo, aos 4 anos, e hoje, aos 12, já acumula 30 medalhas conquistadas em competições de ginástica rítmica. Durante esse fim de semana, ela tem mais um desafio. Juliana faz parte da equipe de ginastas de Pinda, que vai competir com atletas de outros estados no torneio regional de ginástica rítmica. Para manter essa boa performance, treinar é preciso. Daí treina o dia inteiro, das 8h às 6h. Daí só para para almoçar. O que você atribui a essas 33 medalhas? O que foi que mais te ajudou você a conquistar essas 33 medalhas? Ah, o treino é a dedicação. Porque sem dedicação a gente não chega a lugares tão altos assim. Participo do evento 480 ginastas de 34 equipes da região sudeste do país. Pela segunda vez, Pinda Boiangaba é sede do torneio. As competições começaram oficialmente nesta quinta-feira à tarde, no ginásio Ujuka Moreira. 18 jurados avaliam o desempenho das atletas. O evento se estende até o próximo domingo e a entrada é gratuita. Simone é treinadora da equipe de Pinda Boiangaba, que vem se destacando nas últimas competições da região. São mais de 15 meninas de 9 a 17 anos que atuam em várias categorias. Para garantir bons resultados, o tempo de preparação do grupo é fundamental. Na verdade, elas começam a treinar desde o início do ano, desde janeiro, montando as coreografias até chegar nessa competição. São várias competições anteriores para preparar para o torneio regional. Mariana foi aplaudida durante a apresentação. A ginasta de 10 anos já tem um objetivo na carreira. Eu pretendo ser uma ginasta da Rússia. O que você preocupa mais na hora que você está se apresentando? Qual é a sua principal preocupação? É os equilíbrios. Tem que ter equilíbrio? Tem. Quem desequilibra? Perde. E se depender da torcida, o sucesso das atletas está garantido. Familiares e amigos vieram para dar aquela força. São Bernardo do Campo, São Paulo. Vem torcer para? Maria Fernanda, minha filha. Vale a pena vir? Vale muito a pena, é muito emocionante. Vai ficar até o final? Vou até domingo. Ela compete no sábado e no domingo também. Se não vir, tem cobrança? Tem, bastante. É bem estressante, bem cansativo para ela, para as mães, né? Mas é compensador. A gente faz tudo pelas nossas filhas, né? Não quer perder nenhum momento aqui. Com certeza não. Estamos aqui, ó, vibrada na torcida. Torcida grande? Bastante. Tem bastante mães para chegar ainda. Maria Eduarda, também da equipe de Pinda, participa das competições pela categoria adulto. Esse ano eu vou competir o arco e bola e eu espero conseguir novamente a classificação para o torneio nacional. Então, no encerramento, a competição do adulto são as meninas maiores. Algumas meninas que participaram dos jogos regionais e os jogos da juventude vão estar competindo no domingo. E aí encerra entregando os troféus para as equipes, para o pessoal que está vindo competir. E aí